O sorteio dos prêmios comigo Ganhou a bola aí o menino lá O Wesley O Wesley ganhou a bola sensacional Vamos lá Vamos ajeitar a casa aqui O programa é ao vivaço O programa não tem esse negócio não Não é que é bagunçada, é ao vivo É fazer o que? Não tem jeito Vamos lá Puxar aqui Vamos lá Legal, show de bola Agora espera um pouquinho Que a gente vai pro bloco musical Ele voltou de uma turnê No interior de São Paulo Esteve fazendo shows aí E eu o convidei porque o cara é bom E ele vai vir cantar de novo pra gente aqui Abrilhantar pra nós essa noite aí Tá bom? Quero convidar aqui pra entrar aqui nos estúdios Pra chegar já cantando pra não perder tempo Denis Funari Eeeh Eeeh